Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vim dar uma dica para vocês sobre aquela casca que a goiabeira costuma soltar. E aí, tirar ou não tirar? E se tirar, por que tirar? Então pessoal, se você é novo, nova no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou o Washington Frade e você está no canal Frutíferas Orgânicas. Bom pessoal, temos aqui uma goiaba, inclusive graças a Deus, bem carregada, com bastante goiabas já crescendo. E temos aqui, acontece em algumas épocas específicas do ano, nós temos aqui o tronco da goiabeira descascando. Por que que descasca? Então pessoal, ela descasca naturalmente porque ela começa a crescer, então essa casca anterior não suporta mais, ela não acompanha o crescimento, como se fosse a pele do tronco. Então ela não suporta o crescimento e acaba caindo para vir uma nova, uma nova, entre aças, pele, uma outra casca para a goiaba. E por que tirar pessoal? Vocês devem retirar porque muitas vezes acontece de embaixo dessas folhinhas, vamos ver se tem algum aqui, acredito que não, mas de ficar alguma coxanilha, algum animal importuno aí, algum inseto importuno que possa estar fazendo mal, tem até um aqui embaixo, ali ó, de parainha, alguma coisinha, ó, tá vendo? Que possa estar fazendo mal. Então você retirando, você ajuda a sua planta, né? E previne aí com outras doenças. Então façam aí, ó, com a mão mesmo, tá vendo? Eu tô passando tudo com a mão em tempo real aqui com vocês, ó. Só passar a mão assim, gente, ó. Vocês vão ajudar e muito a sua goiaba, né? No desenvolvimento dela, ó. Olha só que espetáculo, além de dar um aspecto muito mais bonito, né, gente? Olha só que espetáculo, tá vendo? A mão, aí logo, logo, ó, vem uma outra casquinha, outra pelinha para ela, para cobrir. Essa aí que já está velha, né? Olha só que espetáculo, como é que fica, ó. Beleza? Então retirem aí todas as cascas aí da sua goiabeira. Beleza, pessoal? Abraço, até o próximo vídeo. Fui!